Gente, na semana passada, nós trouxemos aqui no estúdio a jornalista Patrícia Andrick. Ela está à frente da nova série especial do SBT e Você, chamada Mãe 4.0. Ela tem 39 anos e está à espera da primeira filhinha. E a partir de hoje, ela vai mostrar pra gente histórias de outras mulheres que também se tornaram mães nessa faixa de idade, tá bom? Toda semana tem, então, o quadro Mãe 4.0 e na volta a gente vai ver quem ganhou o desafio do sorvete. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde É um momento mágico. Naturalmente, sem qualquer intervenção da medicina, uma mulher pode se tornar mãe e gerar um filho a partir da primeira ovulação, o que ocorre entre 9 e 14 anos de idade, mais ou menos. Mas é somente quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide que o milagre da vida acontece. É um processo teoricamente simples, orquestrado lindamente pela natureza, mas cercado de muitas dúvidas. Será que vou ser boa mãe? Terem condições financeiras de cuidar de uma criança? E a carreira? Como fica, hein? São perguntas como essas que têm feito as mulheres adiarem cada vez mais a maternidade. Por conta da mudança do estilo de vida, da mulher querer ter o seu lugar na profissão, se estabilizar financeiramente, construir a sua família mais tarde, cada vez mais nós estamos vendo mulheres engravidar mais tarde. E hoje as mulheres, bem diferentes de antigamente das nossas avós, elas preferem se solidificar na profissão, estudarem primeiro, se firmarem aí para planejar uma futura gravidez. A Michelle é um desses exemplos em que a prioridade na carreira foi decisiva para deixar os planos da maternidade para mais tarde. Aos 40 anos, ela aguarda ansiosamente a chegada do Otto, seu primeiro filho. Eu passei anos trabalhando em redação e por causa do trabalho eu viajava muito, praticamente toda semana. Então eu fui adiando. Para Olga, o dilema estava mesmo em encarar a maternidade. Eu achava que eu não tinha nada a ver com ser mãe, entendeu? Eu achava que eu não ia conseguir ser mãe, não ia saber cuidar, eu tinha medo mesmo. Já a Cris tinha dúvida se aquele era o momento certo. Eu tinha dúvida, né, se eu queria ser mãe, se não. Eu e o Marcelo, a gente já tinha conversado sobre ter um filho, né, a gente está há 15 anos juntos. E aí pesou o lance da idade, né, que eu não ia, ou era agora ou era agora, assim. Mas a gente deixou rolar, na verdade. E o Otto veio. Quando eu fiz 39, a minha mãe ficava no meu pé, que era para eu ter, senão eu ia me arrepender, que eu ia ficar sozinha, na velhice. Aí eu resolvi, falei, não, ou é agora ou é nunca. Não engravidei, não quis fazer tratamento. Eu falava assim, se fosse para vir, se Deus quisesse que eu fosse mãe, que ia vir naturalmente. E fiz 40 em setembro, em outubro eu fiquei grávida. Com 35 anos eu tinha um namorado que eu gostava muito, mas eu ainda tinha essa dúvida. Como a gente ainda não sabia, eu não sabia se eu ia querer, e assim, eu já estava passando dos 35, a gente resolveu congelar, para se um dia eu decidisse, né, se a gente decidisse juntos aí, aí eu poderia ter esses óvulos preservados, né, ainda com 35 anos. E aí nem precisei congelar, só nesse processo de tentativa de possível congelamento eu já engravidei. E o que mudou na vida dessas mulheres que experimentaram a sensação de ser mãe um pouco mais tarde? Nunca achava que isso ia acontecer, eu nem sabia se eu queria mesmo, mas é uma alegria também, é uma alegria, assim, nossa. Eu acho que também fica assim na fantasia das mães, das mulheres, na verdade, que, ah, nunca vou conseguir ter filho. Ah, não, isso nunca vai acontecer, imagina, isso deve ser muito difícil e tal. E aí, nossa, engravidar no primeiro mês que você tirou a pílula, para mim foi, meu Deus, eu consegui, mas ao mesmo tempo, nossa, agora realmente vem uma criança aí, né, mas foi muito gostoso. Ai, Patrícia, eu confesso que foi, no primeiro momento foi de susto, acho que susto, misturado com medo, né, de, nossa, e agora vai mudar tudo, né, minha rotina, o meu dia a dia, eu vou mudar, né, agora eu vou ser mãe, né, será que eu vou dar conta? Acho que esse é o primeiro, e leva um tempo, assim, para cair a ficha mesmo. Acho que eu demorei uns três meses. Nossa, eu não consigo explicar a sensação que eu tive na hora, assim, de pânico. E para quem acha que a idade pode ser um problema, a Olga, que hoje tem 54 anos e uma filha de 14, dá a letra. Eu tinha muito medo da idade ser um problema para ela, tá, dela ter, assim, um preconceito, né, nossa. As mães dos meus amigos são jovens, a minha mãe é mais velha. Aí ela começou a observar que eu era mais companheira do que as mães mais jovens. Então, ela começou a sentir um orgulho muito grande disso, que eu era uma mãe mais velha, mas eu era uma mãe especial, entendeu? Mais companheira, mais presente do que as mães dos mais jovens. Então, eu sempre vi, assim, como um lado positivo, nunca tive problema. Na próxima reportagem, você vai continuar acompanhando a trajetória dessas mães 4.0. E vai ver também que mudanças ocorrem no organismo e na cabeça das futuras mamães. E quando a maternidade demora para acontecer. A gente espera na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia e 15, aqui no SBT e você. Patrícia, muito obrigada. Parabéns pelo quadro toda segunda-feira aqui no SBT e você. Doutor Fasanelli também, muito obrigada, que nos auxiliou muito aí nas gravações, tá? Então, eu vou deixar aqui no SBT.